25 na cabeça, 25 na cabeça Eu estou aqui com Rita, moradora aqui do povoado de Patos. Rita, o que você está achando da administração do atual prefeito? Você acha que aqui o governo é da gente? Eu acho que não. Inclusive, assim, na minha casa tem um doente. Tem a minha mãe que é doente. E assim, precisa fazer fisioterapia. Já tem um ano e meio que não consigo fazer fisioterapia com ela. Passo lá sempre para procurar saber qual o motivo, a demanda. Sendo que eu vejo que gente, com coisa mais simples, está lá fazendo. Além da saúde, a situação aqui que o atual gestor, na invéspera da eleição, veio aqui e colocou uma caçama de terra, de pedra. O que você tem a dizer sobre isso? Você acha que ele está olhando pelo povoado aqui de Patos? Não, eu acho que não. Inclusive, assim, nesses quatro anos, só vim aqui, tipo assim, ah, trazer um ovo da Páscoa para a criança, um dia as crianças, de passagem e ir embora. Mas nada daquilo que eles falam. Então a indignação aqui com o atual prefeito é grande? É grande. Há quatro anos atrás, eu votei nele, mesmo contra a minha família, que é toda 25, mas eu devia uma pessoa que fez um grande favor por mim, que é... Ele nem chegou para me pedir, mas eu falei assim, bom, eu não tenho como pagar o que você fez por mim, então o que eu tenho que fazer é votar no seu candidato. Mesmo contra a minha família, a minha família ter ficado chateada e tudo, eu votei nele. Então você também é uma das pessoas que votou e não vota mais, não é isso? Não voto mais. Votei e assim, não foi de coração. Votei por obrigação, mas meu coração sempre foi vermelho. Muito bem, muito obrigada, Rita. A voz do povo para o programa 25, por uma coitê de verdade. 25 na cabeça 25 na cabeça